Minha velha, meu velho Minha velha, meu velho, hoje que nos foge o chão Há quem ama as coisas oucas, não vê o teu coração Que vive bem com coisas poucas Nesta guerra que nos foge o chão Minha velha, meu velho, queria mostrar-me grato Ter um mundo para te dar e comer do mesmo prato Poder sempre te abraçar Queria tanto mostrar-me grato Minha velha, meu velho, quem é pai e é irmão Se a tempestade passar, leva-me pela mão Em passeio para me ensinar Quem é pai e é um irmão Que a distância não apague Os muitos anos em relento O amargo da imensidão O peito aberto ao canhão Debaixo do dia duro e cinzento O não baixar de braços ao azar Porque um futuro me quiseste dar Porque um futuro me quiseste dar Minha velha, meu velho, tu nunca baixaste a guarda Na ameaça do vilão Sempre dizes não tarda Às vezes temos que dizer não E tu nunca baixaste a guarda Sempre que eu chorava e te pedia Para ser como antes Dos destroços a tua fúria renascia E como fazem os amantes Trocavas medo por magia Que haja paz como havia antes 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 Que a distância não apague Os muitos anos em relento O amargo da imensidão O peito aberto ao canhão Depois do dia duro e cinzento O não baixar de braços ao azar Porque um futuro me quiseste dar 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 Muito obrigado